Condenados no processo do Mensalão, no regime semiaberto, foram transferidos para um novo presídio, onde vão poder sair para trabalhar fora da cadeia. A transferência dos presos atende a uma determinação da vara de execuções penais do Distrito Federal. Com isso, deixaram a penitenciária da Papuda, o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, o ex-tesoureiro do PT, Delubio Soares, e o ex-deputado federal, Valdemar Costa Neto. Os condenados do Mensalão chegaram em horários diferentes aqui no Centro de Progressão Penitenciária. José Disseu irá trabalhar em um escritório de advocacia. Delubio Soares voltará a fazer assessoria na Central Única dos Trabalhadores. Valdemar Costa Neto irá gerenciar um restaurante aqui em Brasília. Todos deverão sair durante o dia, mas poderão voltar qualquer hora somente para dormir. Na semana passada, os ministros do Supremo Tribunal Federal autorizaram José Disseu a realizar trabalho externo. A decisão, estendida a outros cinco condenados do Mensalão, contrariou uma decisão anterior do ministro Joaquim Barbosa, que determinou o cumprimento de um sexto da pena para ter direito ao benefício. Joaquim Barbosa renunciou ao cargo de presidente e ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem, ele presidiu sua última sessão na Corte e aguarda a publicação da aposentadoria nas próximas semanas. O substituto de Barbosa é o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro que também vai assumir o comando do Conselho Nacional de Justiça, já adiantou que pretende mudar a diretriz do CNJ, que é atuar menos na investigação de juízes e mais no planejamento administrativo do judiciário. Nos últimos anos, o CNJ ganhou destaque ao investigar magistrados suspeitos de corrupção. No passado, a ex-corregedora Eliana Calmon disse que no judiciário existiam bandidos de toga.